A hora do banho é uma alegria. É um momento que o Mauro Gil me faz questão de ter todo dia. Ele é paizão declarado. É um sonho e esse sonho tem apenas 11 meses que eu estou me realizando. Apesar de ter sido uma novidade, estou me adaptando, pai de primeira viagem, né? Mas assim, estou me adaptando e está dando tudo certo. Também tem historinha antes de dormir. E o André está super atento. O pai adora esses momentos e o André agradece com todo carinho. O Mauro Júnior garante que não faz mais do que obrigação dele. Pai, ele não tem que ajudar, não é questão de ajudar. E sim, é uma obrigação. Então, não é dizer, ah, hoje eu sou um pai que ajuda a minha esposa. Não, eu sou um pai que cuida do meu filho como eu devo cuidar, porque é minha obrigação também. Ser pai é uma missão que esses outros homens aqui também resolveram assumir com toda a responsabilidade. Os três fazem parte de um grupo com outros 60 pais e trocam experiências sobre paternidade. Eles escolheram ser melhores. As pessoas têm entendido que não é mais o papel só da mulher cuidar dos filhos. Então, como muitos de nós não aprendemos, enquanto crianças, cuidarmos dos nossos filhos, ou sermos cuidados, de repente, pelos nossos pais, muitos de nós acabam virando essa chave de buscar o conhecimento para poder participar da vida do filho. E o quão prazeroso é isso. Para os pais de antigamente, uma cena como essa aqui, uma piscina de bolinha, cheio de neném do lado, doidinha para brincar, era impensável. Mas hoje em dia, essa realidade mudou, não é, meninas? O que acontece aqui dentro? Quem brinca aqui? É isso. Pai tem que participar. Eu gosto que ele brinca comigo. Qual que é o tamanho que você gosta do seu papai? Um monte. Vocês brincam de quê? De boneca. De boneca? E você gosta? Os pais brincam e participam para criar filhos melhores também. Buscar na minha filha alguém melhor do que eu. Sempre o meu objetivo é esse. Eu quero que minha filha seja melhor do que eu. seja um ser humano melhor para esse mundo. É o que o mundo precisa hoje. Seres humanos melhores, pessoas com mais amor, mais compreensão, mais compaixão, com capacidade de perdoar mais. E é isso que eu quero para minha filha. E a forma de educar mudou, ganhou consciência. O Leonardo é criador do blog De Pai Pra Pai e defende a disciplina positiva. Um jeito de incentivar o que há de melhor nas crianças. Todo pai pode começar a fazer esse trabalho. Todo pai que se sente, vamos dizer assim, de alguma forma, é chamado para passar a sua própria experiência, respeitar a experiência do seu filho. Então, porque ele vai trabalhar com o quê? Com o encorajamento da criança. A gente vai parar com aquele padrão do não. Não faz isso, não faz aquilo, não pula, não corre. Ou seja, a gente quer que ele tome determinadas atitudes. Mas é preciso que a gente fale quais são as atitudes, quais são esses comportamentos. E é isso que a disciplina positiva faz. Esses pais quebram barreiras, como a de falar de sentimentos, por exemplo. Os homens se encontram, vão falar das suas dores, das suas dificuldades. Naturalmente, muitos de nós nos emocionamos e nos identificamos com as dores do outro. E acaba que isso também facilita a troca de sentimentos, de falar sobre isso. E o que eles ganham com isso é ainda mais amor. Eu amo você, pai.